Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cestou. Meu nome é Ana Lu e estou aqui para indicar o filme para vocês que merece ter muito assistido e ter chamado bastante atenção, Adoráveis Mulheres. O filme é uma adaptação da diretora roteirista e atriz norte-americana Greta Gowick ao livro Mulherzinhas da escritora Luisa May Alcott. Destacando o feminino e a relação com a arte, a obra conta a história de quatro irmãs crescendo durante a Guerra Civil Americana do século XIX. A protagonista John March, interpretada pela atriz Saisha Wonan, é escritora em busca da sua identidade própria em uma sociedade pra lá de machista. Imagina nós, mulheres, escritoras, vivendo o século XIX e tentando alcançar papéis que apenas os homens tinham. Qualquer semelhança com a nossa sociedade atual não é mera coincidência. Pois é, nós mulheres devemos, podemos ser tudo que sonhamos e esse é o espírito que o filme está trazendo. As irmãs, Joe, Maggie, Betty e Amy, são exemplos dessa ressignificação do feminino, do universo feminino no mundo. Mas o destaque vem pra narrativa da protagonista, que questiona suas próprias expressividades nas artes, nas suas próprias artes. E o amor romântico, ele acaba sendo primordial nesse fazer artístico. Uma curiosidade, Greta também é diretora de Lady Bird, diretora roteirista de Francis Ra e atuou no filme Mulheres do Século XX. Suas produções são conhecidas também pela luta feminina, né? Então ela acaba trazendo essa liberdade criativa nos seus próprios filmes. Falando de liberdade criativa e universo feminino, vale lembrar também que a atriz Meryl Streep também está no elenco do filme, como a Tia Marsh. Adoráveis Mulheres concorre ao Oscar de melhor filme e outras cinco categorias do Oscar, que acontece agora no domingo, dia 9 de fevereiro. Bateu a curiosidade? Deixem seus comentários aqui embaixo, aproveitem pra se inscrever e clicar no sininho. Até já!